Fala galera, olhem só onde estamos novamente, nós avisamos vocês deste incrível e revolucionário projeto que eu coloquei este link aí do Telegram na descrição, falamos para vocês que o projeto está com grandes projeções e tudo mais, tem uma notícia bombástica para passar neste vídeo para vocês, like neste vídeo, aliás são duas notícias, se inscrevam no canal Gênios e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo Nine Dogs, vocês já receberão aí uma notificação para acompanhar tudo no canal Gênios em primeira mão, lembrando que todo conteúdo aqui é de caráter informativo, ok? Não recomendativo, nós estamos aqui para levar até vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, vamos então? Vamos, fala logo Gênios, qual que é a primeira notícia deste vídeo aí que você quer destacar? Olha só galera, Payment to Coin Market Cap, tá aqui pessoal, olha só que bacana, o projeto está bombando na Pink Sale, essa é a segunda notícia que eu tenho neste vídeo para vocês, ou seja, dá para se posicionar antes do lançamento e depois galera, olha só, já bombástica, o pagamento do Coin Market Cap, tá aí o valor, eles já fizeram o pagamento do Coin Market Cap, tá aqui na comunidade, mostrei a parte externa, agora a parte interna para vocês verem, mais de 8 mil membros nessa comunidade incrível, o projeto está bombando e eles já colocaram aqui, podem ver aí abaixo do canal Gênios, né, da telinha, nós estamos em uma chuva de grupos no Telegram, pesquisando tudo galera, para levar as informações até vocês que consideramos de altíssima relevância, então entrem aqui neste grupo porque está bombando, o próprio nome já fala aí Nine Dogs, a galera está falando em pelo menos 9x, tá, porque são 9 dogs, então é 9x, mas eu falo para vocês galera, tem uma equipe, eu estou falando desde o começo na verdade, né, tem uma equipe aí preparadíssima com o marketing, né, fazendo um sucesso aí, uma estrutura fenomenal, desde que começou aqui a caminhada, tá, vocês podem ver bem aqui ao lado da telinha, ó, ele fica sempre nos tops da Pink, tá, tá sempre aqui, ó, na linha de cima aqui, entre os tops, ó, mais de 41 BNBs já foram alcançados, o projeto conta com três selos, né, que é o KYC, a Auditoria, a Safu, e tem aqui uma série, né, uma série de preparações, de divulgações, é, e também visões, tá, além de grandes listagens já dentro do cronograma do projeto, isso é bem bacana, todos os links, inclusive este, tá, a gente colocou aí na descrição, vocês podem acompanhar, entrar aqui na Pink, olha só, o youtuber falando de 500x, tá, tá, e esse youtuber que faz vídeos aí para muitos projetos, né, projetos top, então para vocês verem aí, tá bem bacana, tá, tá dando o que falar aí, como eu costumo dizer, positivamente falando, nas redes sociais, tá, este projeto, em todos os grupos aí, tá sendo muito comentado, né, de divulgações, ó, Dex Tools, Avedex e outros, tá, CMC e CG já mostraram ali, né, tem aí uma galera falando, ó, em 1000x de potencial também, né, você vê o youtuber falando 500x aqui, dentro do próprio cronograma do site 1000x, ou seja, o projeto tá bombando, tá, não teve venda pivada, o supply já é mega reduzido, ó, o time tem uma experiência diferenciada, ó, o site oficial tá aqui na tela, vocês podem usar aí, né, o Google Chrome tradutor e traduzir, ó, esquecer tudo do pensamento que você sabia sobre meme coins, como o Pepe, o Ife, o Bonap, tal, nove coins, a moeda, para redefinir o jogo e tornar isso aí o próximo grande sensação do universo cripto, tá aí pra vocês verem, tá, ó, eu traduzi todo o site aqui pra vocês verem e eles já apresentando ali, né, o Coin My Cap, então assim, pessoal, tá bem bacana, olho neste projeto que você já está ouvindo falar e com certeza irá ouvir falar muito mais aí nos próximos dias, todos os links na descrição daqui um pouco, né, vai encerrar a pinceia, a pinceia daqui a pouco tá na reta final e aí galera, vem um grande lançamento, grande, espetacular lançamento aqui, Nine Dogs e nós vamos acompanhar na íntegra todas as informações, galera, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo informativo, claro, não recomendativo, ok, não fazemos recomendações aqui, ok, o intuito é levar informações pra vocês, Nine Dogs, Harlauch, aqui no canal Gêmeos, eu vou lá, eu vou lá pro grupo top deles do Telegram e voltarei em breve com mais informações. Tchau, 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 tchau.